A semana começou violenta em Ipatinga, viu? Um homem que havia acabado de chegar do trabalho, ele foi recebido a tiros e caiu no meio da rua. É o 32º assassinato na cidade de Ipatinga. Gente do céu! Marcos, Marcos! Paz para Ipatinga, Marcos! Nico, esse crime aconteceu na noite de ontem no bairro Parque das Águas, aqui no município de Ipatinga. A gente chegou agora a pouco do 14º Batalhão da Polícia Militar aqui do município, onde militares esclareceram a dinâmica desse crime. E conforme você disse, exatamente, o Fernando Martins, de 39 anos, ele chegava do trabalho quando ele foi alvejado por vários disparos, bem próximo da residência dele. O Fernando II APM tentou escapar dos disparos. Ele saiu correndo por um beco ali nas imediações onde ele morava, só que ele não conseguiu se desviar dos disparos e acabou sendo atingido em várias partes do corpo, entre eles, na cabeça. O Nico, uma das motivações que pode esclarecer aí esse crime é o seguinte, a Polícia Militar foi informada de que o celular de Fernando foi encontrado na residência de uma mulher de 40 anos. Essa mulher teria pego o aparelho de celular dele e queria entregar esse aparelho para a esposa do Fernando. E só que essa mulher não soube informar, porque, segundo a APM, quando assim pegou o aparelho, os dados desse aparelho, da vítima, foram apagados. Só que ela não soube precisar o porquê disso. Então, a polícia quer saber quem apagou os dados que estavam no celular da vítima, do Fernando Martins. Essa mulher de 40 anos e o filho dela de 18 são os principais suspeitos deste homicídio registrado na noite de ontem aqui em Patinga. Até o momento, eles não foram localizados. A polícia continua em rastreamento. Eu volto com você, Nico. Obrigado, viu, Marcos. Agora é a perícia nos aparelhos, né? É para determinar.